O que acontece na vida real, acontece em Dallas. O que acontece na vida real, acontece em Dallas. O que acontece na vida real, acontece em Dallas. A Tia Espirro. Os Pagatos da Alegria da Criançada. A Tia Espirro. Agora em discos e fitas RGE. A Tia Espirro. Já a venda. Verão vivo filme, oferecimento, suco Maguari 100% em caixinha e meia caixinha, o novo jeito de ser 100%. E Banco Itaú, o Itaú está onde você precisa. Copa Pelé 89, nesta quinta dois jogos ao vivo numa rodada decisiva. Às sete da noite, Uruguai e Grã-Bretanha. E às nove e meia, Itália e Argentina. Copa Pelé 89, nesta quinta, a partir das sete da noite. Está chegando uma nova safra 100%. 100% prático, rendimento 100%, 100% sabor, 100% maguari, suco Maguari 100%, em caixinha e meia caixinha. O novo jeito de ser 100%. Latour adorava o coronel, isso é verdade, não é? Sim. Ele ficava às vezes sozinho com o coronel durante o dia e a noite? Sim. Portanto, se o coronel Paradini, cego, incapaz de se ajudar a si mesmo, quisesse morrer, havia apenas uma pessoa a quem poderia recorrer, não é verdade? Eu não vou dizer isso. Não vai dizer o quê? Que André o ajudou. André? Latour. Chama André, um criado? Eu não estou bem treinada nas sutis inovações de sua classe. Minha classe? Acho que não me conhece muito bem. Eu o conheço. Sempre pronto a sacrificar um... Multimilionários e arquivilões. No amor, nos negócios, na luta pelo poder. Eles estão acostumados a vencer. Sempre. Dallas. A novela mais emocionante do mundo. Amanhã, oito e meia da noite. Oferecimento. Shampoo e condicionador Darling. A provocante maciez de seus cabelos. Helma, Smits. Vira e mexe o seu paté aparece. Experimente. Brilhante. Com brilhante, você e sua casa vão brilhar. E Pelando Móveis. Qualidade em cozinha. Também nas férias, o Caixa Eletrônico Itaú está com você e não fecha. Aberto para saques, depósitos, transferências, pagamentos. O Itaú está onde você precisa. Na banca Semanário. Tudo o que você deve saber para curtir melhor e com mais segurança, o Carnaval 89. Semanário. Acompanhe com detalhes o banho de Angélica. A garota que está mudando o coração dos baixinhos. Semanário. Com apenas um lenço e alguns enfeites, mafiagem ensina como fazer uma fantasia simples e barata. Semanário. Chocante. Terce Gonçalves conta em detalhes como foi violentada aos 70 anos de idade. Semanário. Todas as revistas em uma. A Tim Espirro. Os palhaços mais engraçados da televisão. A Tim Espirro. Um lançamento em discos de pitas RGE. Calton Sim. Um prazer do cinema em casa. Oferecimento de Calton. Um raro prazer. Durante a segunda guerra, os dramas e conflitos de uma mulher, lutando para viver. Um casamento interrompido pelas bombas. A miséria. O marido na guerra. Os amantes. O casamento de Maria Braun. Um filme de Rainer Werner faz-vinda. Uma obra-prima do cinema. O casamento de Maria Braun. Com Hannah Schmuller. Imédito na TV. Neste domingo, 10 da noite, em Calton Sim. Um prazer do cinema em casa. Copa Pelé 89. Nesta quinta, dois jogos ao vivo, numa rodada decisiva. Às sete da noite, Uruguai e Grã-Bretanha. E às nove e meia, Itália e Argentina. Copa Pelé 89. Nesta quinta, a partir das sete da noite. Oferecimento Dreyer, Belduro, Tonand Dreyer. Desce macio e reanima. Pirdigão, a marca que confia no que faz. Raider, dê férias para os seus pés. Cerveja Antártica, preferência confirma. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Uma boa viagem, começa na B. Pascual. E Casas Bahia, onde você compra a Stereo System Shopping. Quatro pagamentos de apenas 99 cruzados novos. Está chegando uma nova safra 100%. 100% prático. Rendimento 100%. 100% sabor. 100% maguari. Suco maguari 100%. Em caixinha e meia caixinha. O novo jeito de ser 100%. Também nas férias, o Caixa Eletrônico Itaú está com você e não fecha. Aberto para saques, depósitos, transferências, pagamentos. O Itaú está onde você precisa. Entre no sucesso com Pepe e Pepita, os macaquinhos. Cante e dance com eles. Pepe e Pepita, os macaquinhos. Já nas lojas. Os assuntos que mudam a sua vida, discutidos por pessoas que mudam a opinião pública. Canal Livre com Silvia Popovic. Amanhã, cinco e meia da tarde. O Itaú está aqui. Muito bem, suspenderemos. O Ilha Pochá Clube apresenta Uma Noite nos Mares do Sul. A festa do século. Neste sábado, 11 da noite. 100 toneladas de frutas. 50 mil cocos. 13 conjuntos musicais. E muita animação. Uma Noite nos Mares do Sul. No Ilha Pochá Clube. Neste sábado, às 11 da noite. Ao vivo. Oferecimento. Tangue. Contangue a festa continua. Tintas MC. Tudo em tintas para você. E Chevette. Um carro cheio de razão. No seu concessionário Chevrolet. Na banca Semanário. Tudo o que você deve saber para curtir melhor e com mais segurança o Carnaval 89. Semanário. Acompanhe com detalhes o banho de Angélica. A garota que está mudando o coração dos baixinhos. Semanário. Com apenas um lenço e alguns enfeites. Mafiá te ensina como fazer uma fantasia simples e barata. Semanário. Chocante. Terce Gonçalves conta em detalhes como foi violentada aos 70 anos de idade. Semanário. Todas as revistas em uma. Você acaba de ganhar um super presente. Saiu o álbum Sai Guarabira há 15 anos juntos. Reunidos num só LP, os maiores sucessos da dupla. Sai Guarabira, 15 anos de talento e sensibilidade num só LP. Lançamento disco-ban em discos e fitas Polygram. Lançamento disco-ban em discos e fitas Polygram. Higiene ou saúde? Dede Drin. A maneira eficiente de se proteger. Eu sou a garota Dede Drin. Vim pra mim. Dede Zação, E-Tede Drin. verão vivo na bandeirante, hoje logo após o flash, os desafios de Bruce Lee e em seguida Cary Grant, Ingrid Bedman, notórios de Hitchcock, hoje logo após o flash verão vivo filmes, oferecimento, suco maguari 100% em caixinha e meia caixinha, o novo jeito de ser 100% e banco Itaú, o Itaú está onde você precisa